Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e estou começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos E hoje nós vamos a mais uma Histórias dos Inscritos Então se você também tiver uma história super sinistra e quiser que ela seja contada aqui no canal É só você enviá-la para este e-mail que está aparecendo aqui E assim que possível eu estarei gravando a sua história e o seu relato aqui no canal Então já quero pedir para que você que ainda não é inscrito se inscreve aqui no canal Ative o sino de notificações e deixe o seu joinha aqui no vídeo, ok? A boneca voodoo Aos 8 anos, Joana ganhou uma boneca da sua mãe Era uma boneca de pano, bem bonita E que foi comprada em um antiquário no centro do Rio de Janeiro A menina apegou-se à boneca, onde ela ia levava a boneca junto Ela colocou o nome da boneca de Julie E também junto com a sua mãe fizeram várias roupinhas para a boneca Após algumas semanas, Joana passou a adoecer com frequência Febre, cansaço, perda de peso eram alguns dos sintomas que apareciam Além de uma certa agressividade por parte da menina Ela passou a gritar com as pessoas, chamar palavras ofensivas E também passou a chorar por qualquer besteira Após vários exames, os médicos não conseguiram descobrir o que a menina tinha Então eles passaram alguns medicamentos e encaminharam ela para uma psicóloga Porém, Joana não chegou a ir a nenhuma sessão com a sua psicóloga Pois na noite anterior à consulta com a psicóloga A sua mãe viu uma coisa em sua casa muito perturbadora Ela viu a sua filha Joana dormindo de madrugada Enquanto a sua boneca parecia, gente, se mexer em cima de Joana Sua mãe também viu quando uma claridade, uma espécie de luz Saiu da boca da menina e foi para a boneca Seria a boneca possuída? Seria a boneca amaldiçoada? Sua mãe deu um grito, pegou sua filha e saiu correndo desesperadamente E foram passar a noite na casa da vizinha No dia seguinte, ela voltou à sua casa com o padre E realizaram uma oração na boneca e na casa O padre só foi, gente, até lá porque ele é amigo da família E embora não acreditando muito na história Ele foi lá fazer uma oração para tentar afastar a maldade Em seguida, a mãe de Joana queimou a boneca bem longe da sua casa Aos poucos, a Joana foi melhorando, gente E voltando àquela vidinha normal que elas tinham antes de comprar essa boneca Ela diz também que nunca contou essa história para ninguém Só quem sabe por alto o que aconteceu Foi a sua vizinha que deu abrigo a ela naquela noite E o padre por ser amigo da família E disse também que só enviou essa história aqui para o canal Porque ela se sentiu segura Porque, né, eu peço para que vocês enviem as histórias com nomes fictícios E porque ela já viu muitas outras histórias Já assistiu muitos outros relatos aqui no canal E isso encorajou ela a enviar essa história Ela diz também que não sabe se naquela noite ela teve um sonho Se ela sonhou acordada Se aquilo foi apenas coisa da sua cabeça Mas ela diz que foi muito nítido ao ver um movimento estranho na boneca E uma luz, né, aquela claridade ali saindo da boca da filha dela e indo para a boneca Ela não sabe de onde foi que veio a boneca Ela comprou no antiquário Disse que não chegou a ir lá para saber Até porque geralmente eles não dizem quando fala, né Eles falam por alto de onde veio aquela boneca E aquela boneca também como estava no antiquário Quem sabe ela já não veio de outro antiquário, né Quem sabe ela já não foi devolvida por alguém Então, gente, ela pergunta também no e-mail se eu acredito nessa história, tá Eu acredito sim que existem muitas coisas maldosas por aí Muitas entidades que são influenciadas a fazer o mal, tá E que elas podem sim, não vou dizer possuir uma boneca Entrar numa boneca Mas elas podem fazer com que certos objetos se movam Ou se mexam, né Induzindo a fazer a maldade Induzindo ao mal Então eu acredito sim que o que ela possa ter visto naquela noite Pode ter sido real E você, o que acha dessa história? Você acredita, né Que um objeto pode se manifestar desse jeito? Já aconteceu algo parecido com você? Ou você já ouviu de alguém próximo algo parecido? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu quero ler todos Muito obrigada, gente, por assistir neste vídeo até o fim Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E deixa o seu joinha aqui no vídeo, ok? Um beijo e até mais Medrosos e medrosas Medrosos e medrosos